E aí galera, beleza? Ele é Ali aqui trazendo mais um vídeo pra vocês do Rise of the Tomb Raider com o desafio Vandalismo, no qual a gente tem que destruir 8 estátuas. Já estou mostrando a primeira pra vocês, todas elas eu vou mostrar no mapa onde fica. Essa é bem no comecinho já, não tem como não achar. Lembrando que no meu vídeo as estátuas não estão contando para o desafio porque eu estou jogando no modo repetição de capítulo, devido a já ter concluído esse desafio no meu jogo, ok? A segunda e a terceira estão juntas lá no objetivo principal da história, onde você tem que chegar lá no portão. Estou correndo lá. Eu só vou cortar o vídeo depois de achar 7. A última, daí eu dou uma cortadinha porque ela fica... ela é a que está mais longe, digamos assim. Segunda e terceira estão aqui no portão, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Mostrando no mapa pra vocês a localização. Também não tem como perdê-las. Bem tranquilo de achar. Vou mostrar a terceira pra vocês que está do lado oposto. Está aqui na mesma reta. Mostrando no mapa novamente, perto do acampamento já. Podem ver que a tenda já está logo acima. Três estátuas já foram. Quarta, quinta e sexta estão juntas também nesse pátio aqui, no pátio da cidadela, certo? O acampamento é aqui. Perto da estátua do cavalo está a quarta estátua. Nesse local aqui, gente. A quinta está aqui também, do lado da estátua do cavalo. Aqui ela, ó. Quinta estátua. Mostrando pra vocês aí, ó. Perto do acampamento. Sexta estátua. Essa é difícil de achar, hein? Está aqui em cima, ó. Lá em cima do templo lá, ó. Nesse local. Estão conseguindo enxergar aí no vídeo? Essa, se você não olhar pra cima, você não acha mesmo. Pronto. Faltam duas. Agora vem a que eu julgo mais difícil de encontrar. Segue aqui pela esquerda. Sobe. Você tem que atirar pela janela. Nessa segunda janela, ó. Estão enxergando ela lá no cantinho, ó. Mostrando no mapa. Essa tem que ter olhos de águia pra enxergar, hein? O arco não destruiu. Vamos atirar e me tranca mesmo, hein? Tá lá, ó. Pronto. A sétima estátua foi. Agora eu vou dar uma cortadinha no vídeo e vou mostrar a oitava pra vocês. A oitava é logo após de usar o terceiro trebuchet nesse local aí, ó. Você usa o terceiro trebuchet pra destruir o portão. Lá é o objetivo atual. E você precisa voltar eliminando alguns inimigos, né? Usando o gancho aí, ó. Ela tá logo aí depois que você usa o primeiro gancho, ó. Do lado direito. Pronto, gente. Tá aí. As oito estátuas pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o meu vídeo, compartilhem. E eu fui! E eu fui!